A gente não sabia sair da reunião, a Marcos não sabia nem entrar. E nós desesperados, porque a reunião começou, ela não entrava, não entrava. Nós pensando, tem a ver que ela está avisada, que vai presenciar na escola, tá lá. Nada dela entrar, e a gente preocupado, o que que ela fez? Ela não sabia entrar, pediu para o filho dela acompanhar uma reunião. O menino que não vale, gosta do mundo. Colocou ela dentro da reunião, com só autoridade, só autoridade, nós tudo esperando, do nada, Marcia logo, ela não entra, na hora que ela entrou, nós ficamos chocados. Nós ficamos chocados, porque a hora que Marcia entrou na reunião, ela entrou com o nome Cuca Beludo. E ela não sabia, e falando, participando, e a Janelê piscando, Cuca Beludo, tá falando, falando, falando. Cuca Beludo, Beludo, Beludo. E ela perguntando, e piscando, Cuca Beludo, Beludo, Beludo. E o dia que ela está mais participando, e piscando, Cuca Beludo, Beludo. E nós desesperados, Marcia, 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 onde que avisa, onde que avisa? Onde que avisa? E as meninas falaram, manda no grupo, manda no zap, da escola, manda no grupo, manda. Aí eu mandei no grupo, falei, Marcia, 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 por que que você está com o Cabeludo? E até lá a próxima forma. E aí E aí E aí E aí E aí